Amém. 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 Oh, OK. Oh, you guys want a song? OK, I'm sorry, go. Amém. 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 O Dê-do-ma-n-ça, Dê-do-ma-n-ça, Macha-carnia, Dê-do-ma-n-ça, 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 It's gotta be you, it's gotta be God, thank you. I'll let the bruce or something go. The old one make-out. Which one? Right here. Right here. All right. All right. Just to let you guys know, these are my guys. Amen. 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 I will go to your secret place Bow my knees to your glorious throne Have your way in my heart, oh Lord Have your way Oh, 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 oh Aleluia Aleluia, rainha deuda Aleluia, mamãe deuda O que é o YouTube? É não over yet. É não over yet, mas vamos voltar para você com a take-2. Vamos encontrar um novo coragem que vamos para. E eu não acredito que isso vamos ter no YouTube. Mas se você não tem, você pode visitar jonathanristick.com Nacoma dogs? Ou OC dogs? OC dogs? Não. Jonathanristick. Ele não está dizendo que ele está dizendo que ele está dizendo que ele está dizendo. É o que eles dizem aqui em Corona. Pichi, diz algo para você também. A palavra de encorajamento, Pichi. A palavra de encorajamento? A palavra de encorajamento? A palavra de encorajamento. A palavra de encorajamento. A palavra de encorajamento. A palavra de encorajamento. Amém. Ok, Jeremiah. JPS. A palavra de encorajamento. Agora vamos fazer isso.